Isto é uma bruxanta mídia. Hello you guys! Sejam bem-vindos a mais um episódio de desenhados o vosso favorite channel here on YouTube. Hoje falamos de outro fenómeno de popularidade incrível C3PO! Chama-se Catarina Lounge e fez 29 anos no passado dia 1 de Fevereiro e é a maior youtuber do país. Ela, coitadinha, sofre de um fenómeno muito raro que nós pensávamos que ela ia revelar no seu último vídeo que se chama A VERDADE mas não, não revelou, por isso vamos revelar nós aqui a Catarina Lounge, C3PO sofre de um síndrome que se chama Billing Compulsivo que é quando uma pessoa mistura duas línguas na sua fala sem razão aparentemente nenhuma. A vontade de si em fazer vídeos para o YouTube começou quando ela estudou nos Stage onde tirou um curso de realização de cinema porque o seu sonho era realizar horror movies. Pá, e aí diria que conseguiu porque se forem ao canal delas tenham lá bué, filhos de terror! Estou a brincar? Estou a brincar Catarina se estiveres a ver este vídeo é só porque era uma punchline fácil, ok? Era muito fácil esta punchline se não aproveitássemos esta punchline nem valia a pena ter este canal, ok? No meio do curso que ela estava a tirar nos Estados Unidos decidiu criar um canal de maquilhagem foi um trabalho sobre diferentes culturas e adorou a experiência. Quando regressa a Portugal tem vários trabalhos diferentes foi manager de marketing digital na L'Oreal foi vocalista da banda Lionskin entrevistadora num canal de jogos e trabalhou no marketing e na imagem das joias desenhadas pela mãe. o que parece um percurso profissional virado ao contrário, não é? Não faria mais sentido começar no marketing e na imagem das joias desenhadas pela mãe e acabar como manager de marketing digital da L'Oreal? Fazia, pá! Parece-me já... ao contrário, pá! Ah, e C3PO podem não saber porque é suposto que não saberem foi Ghostwriter da Aurea. Como é que nós sabemos? Porque ela o disse numa entrevista. Portanto, deixou automaticamente ser o Ghostwriter da Aurea. Se é Ghostwriter, não diz que é Ghostwriter. Se diz que é Ghostwriter, não é Ghostwriter. Nos últimos 3 anos conquistou a criançada toda em Portugal com o seu canal de YouTube onde tem mais de 800 mil subscritores e mais de 25 milhões de visualizações. Entre desafios e brincadeiras, C3PO fala muito sobre a questão do bullying que ela própria sofreu quando era mais jovem por causa da forma de falar entre o português e o inglês. Pá, isto realmente não há respeito nenhum. Quem é que vai gozar com uma pessoa só por causa disso? Pá, que me caia aqui um dente se eu alguma vez gozar com alguém por causa do bullying compulsivo que é um síndrome que eu por acaso que vei de inventar neste vídeo. E por falar em bullying, é esse o tema do livro que C3PO lançou há um ano chamado Como Ser Um Unicórnio que também podia ser o título da biografia dos chutes e pontapés se relatasse exclusivamente o que se passa no backstage dos concertos. Meses antes, no final de 2017, C3PO também criou a sua revista onde fala de lifestyle e tem entrevistas e passatempos. Pá, não tem o requinte de uma TV guia, mas também se lê bem. No verão passado criou outro canal, apenas C, onde partilha as músicas que criou em 2018 e que levou aos digital stages do Rock'n'Rio e do Marés Vivas depois de ter apresentado o álbum em maio. Como se isto não bastasse. Também apanhou um enorme susto quando se atirou para uma piscina de marshmallows e bateu com a bacia no fundo da piscina. Quem diria que ia tirar-se por uma piscina de marshmallows podia correr mal? Quem diria? A sua ética de trabalho é inspirada em Elon Musk que trabalha quase 100 horas por semana e o seu próprio projeto passa por oferecer brinquedos a crianças, não é? Basta ver no canal do Nuna Agonia a reação dele quando se apanhou com o Tesla nas mãos. Por hoje é tudo, um beijinho para a C-Fam e fiquem a saber que se quiserem oferecer queijo, sushi ou cerejas mas a Catarina vai adorar-vos para a vida. Por outro lado, se quiserem que ela vos odeie sei lá, ofereçam-lhe uma foto do Dark Frame. Não se esqueçam de deixar na caixa de comentários a personalidade mais gostariam de ver desenhada. Nós estamos cá todas as semanas com um batalhão de conteúdos portanto, tudo escrevam, cliquem no sininho e até já.